Fala Crypto Family, tudo bom galera? Jefferson Gompato passando para mais um vídeo junto com vocês e como nós dissemos na última no último vídeo né esse vídeo nós vamos ensinar a vocês como vocês vão transferir suas criptomoedas para uma carteira Metamagic, Trash Wallet ou para alguma outra corretora caso você já tenha conta né em uma outra exchange né então a gente aqui vai estar te orientando como você fazer essas transferências tá então primeiro de tudo pessoal que vocês tem que ter ideia e tem que saber é o seguinte é atentem-se sempre a carteira se ela está correta né os números vocês estão corretos pelo menos os três quatro primeiros quatro últimos números né e principalmente pessoal que o pessoal perde muito dinheiro é com a rede tá então se você vai usar uma rede TRC20 tá você tem que pegar a carteira da sua conta na outra corretora que é TRC20 não mande de uma rede para uma outra rede porque o seu dinheiro não vai chegar tá então como é que vocês vão fazer isso eu vou dar um exemplo aqui da minha base vamos supor que essa minha conta da base é uma outra corretora para onde eu quero transferir o meu dinheiro tá o seu de você vai transferir o seu dinheiro então o que que você vai fazer você vai entrar na sua conta o seu dinheiro está na base suas criptomoedas estão na base que você vai fazer você vai acessar sua outra corretora e você vai na sua opção de depositar na sua outra corretora você vai depositar beleza vai abrir a página lá na corretora sem problema nenhum você vai selecionar qual era a criptomoeda que você quer depositar tá aqui já vai abrir o de o de real né de moeda moeda Fiat aqui é só você mudar aqui para criptomoeda né é só uma ilustração para você entender tá que nesse momento não tem nenhuma outra corretora uma outra corretora que eu tenho aqui o mercado Bitcoin mas eu não curto muito né eu só utilizo a base mesmo então só vou usar aqui dá os exemplos para vocês entenderem como é que é a lógica tá então vocês entrem na sua outra conta lá no exchange e aí você vai selecionar a moeda que você quer mandar da sua base para outra exchange a Jeff eu quero sacar BNB né então que que eu preciso fazer você vai precisar abrir se na outras na sua outra corretora tem a moeda BNB lá você vai pesquisar lá moeda BNB pesquisa BNB show de bola pesquisou BNB aí lá vai te dar opção de qual rede você quer usar para transferir essas BNB correto então você vai vir aqui ó pesquisar rede tá e aqui ó repare que tem três tipos de rede diferente para utilizar para essa moeda tá eu tenho a BEP2 Binance Chain que é a BEP2 tem a BSC que é a Binance Smart Chain né com a nomenclatura aqui BEP20 e tem a rede do Ethereum que é ERC20 tá então muitas pessoas se confundem nessa hora tá nessa hora que é que de mandar a carteira para pessoa e também na hora de pegar essa carteira e selecionar qual a rede você quer utilizar para enviar o capital então por exemplo aqui ó vamos usar a rede Binance Smart Chain porque a rede do Ethereum é muito cara tá as taxas de transferência do Ethereum está absurda então aqui ó a Binance Smart Chain a gente vai usar como exemplo então vou selecionar a rede Binance Smart Chain ela já vai me dar aqui ó o número da minha carteira o número da carteira aqui ó é essa aqui 0x8 papapá enfim o que que você vai fazer copiou você copia e vai lá na sua conta né da Binance nesse momento então aqui na Binance onde é que você vai ir você vai estar aqui na sua visão você vai em visão geral você vai na sua carteira de spot tá bom foi aqui na sua carteira de spot você vai fazer o que você quer sacar da Binance então você não vai na aba depositar você vai na opção saque você vai sacar da Binance para uma outra exchange correto ou para alguma outra carteira que seja tá eu vou dar um exemplo aqui também de como mandar para uma carteira que é a Metamask por exemplo tá então aqui ó para você transferir suas BNB para uma outra exchange você pegou a carteira lá beleza show de bola que você vai fazer você vem em saque tá você já tem a carteira lá lembrando a rede é Binance Smart Chain tá não pode ser a gente não pode se confundir nisso porque você manda para uma rede tá na carteira que a rede é Ethereum tá TRC20 você você vai perder todo o seu dinheiro pessoal então não tem mole então beleza aqui você tá na sua opção de saque você vai selecionar qual moeda você quer sacar como nós vemos no exemplo a moeda é BNB selecionou aqui vai te dar opção para você colar o endereço que é aquelas palavras aquelas letras já em sequência então você vai colar aqui enviar você vai ver o que o que aconteceu automaticamente a rede Binance Smart Chain puxou aqui ó foi selecionada por conta do porquê por conta da sua carteira ela já tem a numeração que é atrelada à rede BEP20 então automaticamente o sistema da Binance selecionou a rede correta para você mas sempre verifique pessoal você certifique de que está correta tá aí você pode ver aqui ó por exemplo a rede ó o que você tem disponível é só essa mesmo a Binance Smart Chain ó show de bola beleza aqui qual é o próximo passo que vai fazer você vai selecionar a quantidade de moeda que você quer mandar para sua outra corretora beleza coloca aqui a quantidade máxima enfim né o mínimo um pouco você quer quer mandar tudo enfim fica ao seu critério tá mas aqui pessoal lembre-se sempre disso quando você for enviar o seu ativo de uma corretora para outra né de uma exchange para outra sempre verifique o endereço confirme se o endereço está correto pelo menos as quatro primeiras e os quatro últimos dígitos da carteira e verifique também a sua rede é de suma importância tá pessoal para que vocês não percam o dinheiro de vocês verifique se a rede que você pegou a carteira é a BEP20 então pega a BEP20 se é TRC20 usa TRC20 para vocês não perderem o dinheiro de vocês tá bom então aqui ó vou dar um exemplo de como enviar essas BNBs a carteira que eu comprei aqui para uma carteira né para minha carteira de Metamask tá então como é que você vai fazer isso ó eu vou vir aqui ó vou apagar essa carteira porque não é ela tá eu vou vir aqui ó vou pegar aqui a minha carteira vou abrir a minha Metamask vou pegar a carteira da minha Metamask de BNB muito simples tá pessoal não é um bicho de sete cabeças então eu quero enviar aquelas minhas BNBs para cá para essa carteira que eu tenho então eu copio ela aqui ó copio a minha carteira de BNB venho aqui né já estou até na opção de sacar é o mesmo caminho eu vou colar aqui a minha carteira colher a carteira automaticamente puxou aqui ó a BNB Smart Chain tá vendo já puxou a rede que é a rede que vai ser utilizada aqui certinha tá show de bola agora aqui ó pessoal vou selecionar a quantidade que é máximo após isso ó eu clico em saque clico em saque confirma que tá tudo ok continuar vai me pedir aqui o que a minha confirmação por e-mail e o meu código de autenticação para liberar essa transação é mais uma trava de segurança que a plataforma tem tá bom beleza galera ó inseriu os códigos né chegou o código para mim por e-mail vou salvar concluído beleza e vamos aguardar o processamento tá vamos aguardar a transação ser concluído e cair na nossa carteira meta mexica tá assim que cair aqui eu já volto para mostrar para vocês aqui né pessoal ó já caiu ó aqui tinha 0.02 agora já tem 0.04 BNB tá vou atualizar aqui ó vamos ver se aqui o processamento aqui já foi finalizado e é isso pessoal vocês vem aqui na compra spot de vocês ó vocês vão ver ó que já zerou aqui ó as quantidades de boedas né de BNB que eu tinha porque eu transferei tudo que eu tinha aqui todas as frações aqui para minha carteira meta messe que tá como vocês viram já tinha 0.02 agora tem 0.04 que foi um pouquinho a mais que nós transferimos para lá tá bom então é isso galera não tem bicho de sete cabeças não é tão difícil é só questão mesmo que vocês terem atenção ó como vocês podem ver já caiu aqui ó tá as frações que faltavam e aqui ó já atualizou a quantia tá Jefferson uma outra dúvida eu já comprei minhas moedas eu já tive um lucro vendi aqui na base mesmo como eu faço para sacar o meu dinheiro é bem simples galera na mesma forma como vocês forem saque de criptomoeda vocês clicam em saque aqui de novo tá é muito fácil você já tem encerrando o vídeo também para não ficar muito longo tá mas aqui ó você clica em saque beleza clicando em saque você vai ter opção aqui ó de criptomoeda a gente quer dessa vez sacar fit quer sacar real então você vem saque fiduciário tá você clica ali no saque fiat saque fiduciário tá bom beleza já vai abrir aqui o par do euro tá automaticamente vocês vão clicar aqui ó tá nessa moeda do euro tá e vão selecionar brl tá lembrando pessoal se o seu dinheiro tiver em usdt você tem que converter ele para brl aquele mesmo procedimento que nós fizemos lá atrás tá então você seleciona aqui ó brl selecionou não tem nenhum aqui porque eu depositei para gente fazer esse vídeo eu mandei tudo lá para meta messe mas não tem problema vai estar aqui as suas frações de brl você vai selecionar aqui ó a transferência aqui você pode fazer pixel você pode fazer transferência tá é para sua conta bancária por pix aqui ó você vê que tem a taxa bancária aqui de dois reais e sessenta centavos em cada saque que você fizer você vai clicar em continuar né vai inserir ali as suas informações tá bom e beleza galera finalizado você vai poder fazer o seu saque normalmente tá bom vai inserir lá os seus dados de bancários ou a sua chave pix né a sua escolha lembrando que a chave pix é cpf e aí o seu dinheiro vai cair quase que instantaneamente na sua conta lembrando galera é verifique tudo direitinho verifique seu cpf seu e-mail se tá tudo ok para na hora que você for sacar não ter problema tá bom então tamo junto família mais um vídeo aí para vocês curte comenta compartilhe se esse vídeo te ajudou tá e fiquem ligados quando forem fazer transações identifique se a carteira tá correta se a sua rede utilizada é a mesma né que você tá usando para poder transferir a mesma que você pegou a sua carteira na outra é tente para onde você quer enviar suas criptomoedas tá não tem mole tá bom família tamo junto vamos para cima e até mais e aí